Pessoal, eu vou fazer esse vídeo aqui, pessoal, do GuariLelões.com.br, que aconteceu no dia 17. Beleza? Eu vou mostrar alguns carros que foi... que estavam no condicional. Vamos ver se liberou ou não, beleza? Vamos lá, pessoal. Eu vou falar a tabela FIP deles também, beleza? Vamos lá. Lote... qual é o lote? Lote 3. Lote 3, ó. Olha só, é um... estava no condicional, tá? O lote 3. É um Ford Ka Plus 1.5 2019-2020. Ele é gasolina, álcool e GNV. Foi... ó, estava no condicional, né? Por 34 mil. Lote 3. A tabela FIP, ó, 57.777. Ah, então valeu a pena, pessoal. Bom, gostei. Foi liberado como venda. O lote 5, ó. O lote 5 aqui, tá vendo? Ele é condicional também. Vou clicar nele aqui, ó. Liberado como venda também, ó. Ó, vamos lá. Chevrolet Onix Joy 2020-2020. A mesma coisa, gasolina, álcool e GNV. Esse lote 5, pessoal, á... 54.889, né? Agora liberou como venda. Lote 10. Lote 10 também foi vendido, ó. O lote 10, pessoal, foi vendido por 26 mil, né? E a tabela FIP dele, ó, 52.644. 54, gostei também. Bora para o lote 11. O lote 11 também foi liberado como venda. Tranquilo? Foi um Chevrolet Onix Plus Joy. Um Plus Joy 2020-2020. Esse é gasolina, é álcool. Gasolina é flex, beleza? Foi vendido aí o lote 11 por 36 mil e a tabela 56.359. Também gostei. Lote 11, né? Vamos ver o lote 11. Vamos ver o próximo. Pessoal, só estou mostrando o condicional, beleza? Que foi liberado como venda, no caso. Esse lote 16, pessoal, ó. Fiat Argo Drive, ó, 1.0 2020-2020, correto? Flex também, beleza? Deixa eu ver a tabela FIP dele. Olha, a tabela FIP dele, 56.234. Olha aí. Olha que oportunidade que vocês perderam. Vamos ver o lote 17 se foi liberado como venda. Olha, o lote 17, caraca, mano, foi liberado como venda, pessoal. Olha só, que oportunidade, ó. Esse lote 17 aí, ó, é um Cobalt. Cobalt 1.8 LT 2015-2015. Ele era gasolina, álcool e GNV, beleza? O lote 17. Cara, a tabela... Ah, ele foi vendido por 17 mil, tabela 44.336. Oportunidade tem, pessoal, a gente... Eu mostro direto, cara, direto. Lote 23, será? Foi vendido também, ó. O lote 23. Deixa eu ver. É um Fiat Palio Fire 2015-2015. Álcool, gasolina e GNV também, beleza? Ele foi vendido aí por 14.400. Tabela FIP de 31.868. Foi liberado como venda. Estava no condicional e foi vendido. Lote 25. Lote 25 continua no condicional. Pode liberar ainda, tá? Ainda pode liberar segunda-feira aí. Beleza? Lote 25. Bora para o próximo lote no condicional. Lote 38. 38 também está no condicional ainda, pessoal. Hoje, pessoal, o dia que eu estou fazendo o vídeo é dia 18 do 8, 22 horas e 30, 10 e 30 da noite, beleza? Vamos olhar o lote 40. Lote 40 é do inscrito meu, do seguidor. Ele comprou, deu o lance lá no presencial. E está no condicional também, tá? Por 40.000 reais, beleza? É um Onix Joy. É um Onix Pluijoy Black 2021-2021, beleza? Flex também. Esse aqui continua no condicional. Lote 48. Lote 48, a mesma coisa, mano. Continua no condicional. Lote 49, venda. Lote 49, ó. Vamos lá. Lote 49. Ai, ai. Olha só, lote 49. É um Fiat, Fiat Argo 1.0 2021-2021, Flex também. Foi, ficou no condicional, né? Por 38.300. Mas foi liberado como venda agora por 58.697, tá vendo? Foi liberado como venda. 58.697, top, né? Ah, lote 50. Lote 50 continua no condicional Cronos, beleza? A Cronos Drive 2022. Continua no condicional. Lote 55, condicional ainda também. Lote 57, condicional. Lote 62, continua no condicional. Lote 63, continua no condicional. Vamos lá. Lote 77, olha aí, ó. Olha aí, ó. Lote 77. Lote 77, pessoal. Que oportunidade, cara. Ó. Ford Ranger. LTD 2016, 2017. A diesel, foi no condicional, né? Ficou no condicional aí, por 77.000. Foi liberado como venda, ó. Ó, 77.000, lote 77.000. Olha só, cara. A tabela FIP 157.000. Um carro aí, é novo, cara. Novo, 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 novo. 2017. A diesel foi liberado como venda por 95.000. Tabela FIP de 157.000. Tá louco, muito top, cara. Lote 77. Bora para o próximo. Lote 82. Como venda, ó. Foi vendido, ó. Lote 82. Vamos lá. 82. Jeep Compass Longitude 2019, 2019. Olha que oportunidade, pessoal. Caraca, foi vendido aí por 65.000. Tabela FIP 112.000. Olha a margem. Olha a diferença de preço, cara. Top, top, top. Vamos lá para o lote 83. O lote 83 foi liberado como venda também, cara. Por 34.000. É a Chevrolet Prisma 1.4, LTZ 2015, 2016, Flex. Beleza? É o 83.000. 34.000. Tabela FIP de 56.000, pessoal. É muita margem, mano. Ficou no condicional e foi liberado agora como venda, beleza? Lote 89. Ó, 89 aí, ó. O Up Duas Portas foi liberado também como venda, cara. 89. Ó. Foi vendido por 22.000, né? Tabela 39.000. Mais um carrinho liberado, mano. Mais um. 110. 110. Olha essa aqui, mano. Só que essa aqui eu não tenho a FIP dela. É a 110. Acho que eu não tenho a FIP dela, mano. Cara, 110 eu não vou ter a FIP dela. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah, tenho sim, mano. Tenho sim. Ela foi vendida por 79.000. No condicional, né? E o preço liberado como venda, 133.000. Olha a oportunidade aí, pessoal. Ô, louco. Top. Foi liberada como venda também. Lote, ó. 121. Vamos ver. 121. Ó. Chevrolet. Cossahet. Max. 2008, 2009. Flex também, pessoal. Esse lote 121. Foi vendido por 13.000 reais. E a tabela FIP 24.512. Estava no condicional também. Foi liberado como venda, beleza? Mais um condicional. Deixa eu ver se foi liberado. Sim, foi liberado. Lote 126 liberado. Lote 126 foi vendido por 23.000. Tabela FIP de 42.000. Esse aí foi top, pessoal. Top demais. A venda. Pessoal, é o seguinte. Esse HB20 1.0 Comfortline 2014-2014 Flex foi vendido no precinho. Na minha opinião, esse carro estava top demais. Beleza, papai. É o lote 126, não é isso? 126. Agora o lote 131. Ah, lote 131 continua no condicional, pessoal. Talvez segunda-feira libere, beleza? Mais um aí, ó. No condicional, lote 137. Lote 151. Olha aí, ó. 8.400, lote 151. Deixa eu ver que carro é esse, cara. 151. Tá, vamos lá. Fox 1.0 2011-2011. Ele tinha três tipos de combustível, tá? Era GNV, gasolina e álcool. Tranquilo? É Fox 1.0 2011-2011. Olha, olha só. Foi vendido, liberado como venda por 8.400. Top demais, né, pessoal? Top. Tabela FIP, pessoal. De 31 mil. Muita margem aí, ó. Pra quem comprou, parabéns aí pela compra, beleza? Top demais. E aí, vocês gostaram, pessoal, desse lote aí? Eu gostei pra caramba. Parabéns para quem comprou. Eu gostei. E você? Gostou? Bora para o próximo lote. Ó, pessoal. Qualquer coisa, se tiver errada essa FIP aí, ó. Eu tô vendo aqui que eu marquei aqui como quatro potas e as duas potas. Então, talvez a FIP desse carro esteja errada, beleza? Pode ser um pouco menos de 31 mil. Pode ser aí 28 mil. 28 mil. É, por aí. 28 mil a 27 mil. Foi vendido por 8.400. Todo jeito é um excelente negócio. Beleza? Lote 151. Agora para o lote 154. Olha aí. Liberado como venda também, ó. Honda Civic LXL 2004, 2005. Foi liberado como venda. Lote 154. Tabela FIP de 23 mil e 400. E aí, bom negócio ou não? 155 agora. Vendido também a Fiat Estilo, ó. 2009, 2010. Álcool, gasolina e GNV. 6.500 reais. Foi vendido, cara. Lote 155. Tabela FIP de 21.279. Mais um condicional liberado. Lote 156. Ó, mais uma. Eco Sport XLS 1.6 2006-2006. Essa era a Flex. Foi liberada por 8.900. A tabela FIP de 24.127. Ô, louco. Mais um aí, pessoal. Gol 1.0 2005-2006. Flex, vendido por 5.700. Tabela de 18.137. Quatro portinhos, golzinho. Caraca, foi bom esse preço, hein, cara. Show de bola. Vamos lá. Mais um condicional. Ó, mais um condicional liberado, ó. Peugeot 206.1. 206.1.6. Fellini. 2006-2007. Flex. 5.500. Foi vendido. Vamos ver. Lote 58. Tabela FIP de 15.269. Cara, tá bom, mano. Pra quem vai pegar o primeiro carrinho aí, ó. Talvez seja um... O cara que pegou o seu primeiro carrinho aí, pegou baratinho, ó. Lote 160 também no condicional. Olha, foi vendido, ó. Olha aí, pessoal. Fiat Pali Candy Adventure 2011-2012, ó. Gasolina, álcool e GNV. Lote 160. Tabela FIP 137.434. Foi vendida por 15.400. Ô, louco. Top demais. Ah, o lote 162 agora. Vendido. Lote 162. Vendido, ó. Por 12 mil reais. Tabela FIP, pessoal. De 27.585. Olha aí. Fiesta 2012-2013, pessoal. Quatro portinhas. Ô, louco, papai. Vamos lá. Lote 171. Lote... Ficou... Ô, louco. Mas foi liberado, como vendo esse... Não, não, deixa eu ver. Não, 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 não. Foi outro carro. Esse aqui tá... Ficou no condicional mesmo. Tá no condicional. Ah, mas é sucata, pessoal. Sucata, beleza? Sucata. Deixa eu ver. Deve ser sucata também. Cadê? É isso, é sucata. Três sucatas. É isso mesmo. Todas três sucatas. Ó, sucata também. Tá vendo? Três sucata, beleza? Esse aqui, esse combo, eu tinha um sucata. Tranquilo? Bora para o próximo. Lote 186 agora. Ai, sim. Esse Uno 2014 não foi liberado ainda, tá? Tá no condicional. Lote 186. 188 também tá no condicional. Ponto 2012. Vamos lá, 195. Uno condicional, 14.600 não foi liberado por enquanto a venda. Talvez segunda-feira libere ou não. Lote 206 condicional ainda, continuando condicional. O HB20S, né? Que é o Sedan 1.0 2019. É o Unique. Vamos ver, mas vai acabar já. 216, continuando condicional. 218, continuando condicional. Ó, foi liberada a Kombi, tá, pessoal? A Kombi, é, Kombi 2008, 2008, Flex, foi liberada por 10 mil reais. Mas essa Kombi é de 200 mil, 221. 221. Cadê 221 aqui, ó? 33 mil a tabela. Então, top demais. Gostei do preço de vocês. Gostaram? Vendeu por 10, pessoal. Tabela de 33 mil. Top. Bora, tá acabando. Rote 234, mais uma Kombi, essa furgão. Beleza, foi vendida por 6 mil reais, cara. 2007, olha só, cara, que oportunidade. Você é doido, mano. Meu pai, cara, é muito. Cara, um carrinho desse leva muita coisa aí, ó. Uma Kombi furgão dessa aí. Cara, que oportunidade, viu? Sinceramente, muito boa a oportunidade, tá bom? O total dessa compra ficou por 7 mil e 800, total, tá? 7 mil e 800. Ah, é o lote 234, né? Deixa eu ver aqui quanto que é a fita dela. 234, 234, vamos lá. 23 mil. 23 mil, comprou ela aí por 6 mil reais, pô. Top demais, mano. Vamos lá. Lote 236. Ah, é. É um casinho, um Ford K, né? Ford K Flex 2009, 2009. Vendido por 6 mil e 200. Ah, isso aqui precisava de um talento legal, hein, cara? Vamos lá. 36, quanto que é a tabela dela? 17 mil, pessoal. 17 mil e 799. Ia gastar um pouquinho na frente ali. Pô, naí, deixa eu ver ali na frente. Deve ser uns 3 mil por aí. Uns 3 mil conto aí. É, tinha que ver. Botar na balança pra ver se vale ou não, beleza? 245. Olha o Polo. Caraca, aí sim, hein. Olha o Polinho, por 9 mil reais. Polo Sedan 1.6 2006, 2006. Flex, cara, foi vendido por 9 mil reais, ó. Lote 245. Deixa eu ver aqui. Lote 245. Peraí. Lote 245. 25 mil. 25 mil. A tabela fica 25 mil. Total dessa compra aqui, ó. Saiu aqui, pessoal, por 10 mil. Total. 10.950. Total, mano. Ô, louco. Cara, tem alguns carros que são cobrados só a porcentagem do leleiro. Ó, mas total de despesa aqui, ó. Ah, não. Total saiu por 10.950, então. É isso mesmo. Mais 1.950 a mais, né? Foi bom, né, pessoal? 10 mil pra 25 mil. Bom. Bom. Top. Eu gostei, pessoal. Não sei vocês, beleza? Vamos ver mais um condicional se for liberado ou não. Lote 156. Mais um condicional liberado, ó. Palio e Candy. Tec. 2011, 2012, ó. Flex. Caraca, esse preço foi top, hein? Deixa eu ver a tabela FIP. 56. Ô, louco. 256. Tabela FIP. 31.326. Top. Top demais. Metade da FIP, pessoal. Quando eu falo pra vocês que tem condições de comprar pela metade da FIP, por favor, não desacredite. Lote 265. Vamos ver. Ó, Meriva 2012. Mi 12, é a Joy. Flex. Vendida. Foi liberada com venda por 11 mil reais, tá? Total dessa venda, 13 mil reais e 50. É o lote 265. Vamos ver qual que é a tabela FIP. 27.752. Cara, esse cara aí todo mundo gosta. Meriva, todo mundo gosta. Tem um carinho imenso, então acho que valeu a pena muito. Lote 277. Ó, mais um carrinho liberado, ó. Ó, foi um CrossFox 2009, 2010. Flex. 15.200. Vendido. Né? 77. 277. Tabela FIP de 35.223. Você é louco, muito top o preço desse carro também. Pessoal, deixa nos comentários aí se você gostou ou não. Deixa eu ver. O último é o carro rebaixado, quer ver? Olha aí, o carrinho rebaixado foi liberado como venda, ó. Gol rebaixado, pessoal. 2016, 2017. Flex foi liberado como venda por 25 mil reais. A tabela FIP desse lote, 200... É, deixa eu ver se eu tenho aqui, que é o último, cara. Feito o último, chega a... Agarra. 231. Tem sim, ó. 44 mil. Quem gosta de carro assim... Cara, tá feito aí, ó. Já comprou do jeito. 44 mil é a tabela. Eu gostei pra caramba do preço. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, se curtiram, deixem aí nos comentários. Ok? Tamo junto. Gostou dessa forma aí? É uma nova forma aí de ver os carros que ficou no condicional. Se valeu a pena ou não os preços vendidos. Ok? Tchau. Tchau.